Atenção a este alerta. A terceira guerra mundial já foi anunciada. As extensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão cada vez piores. O cenário de uma terceira guerra mundial é remoto, mas quem ligar a televisão na Rússia vai se surpreender ao saber que, na verdade, ela já começou. Na principal emissora pública do país, o apresentador, estrela do programa de domingo à noite, anunciou que as baterias antiaéreas russas na Síria vão derrubar aviões americanos. O canal de notícias Rosia, 24, exibiu uma reportagem sobre a preparação de abrigos antinucleares em Moscou. Em São Petersburgo, o canal digital Fontanka diz saber que o governador quer racionar o pão diante de uma futura guerra, embora as autoridades garantam que a única coisa que estão tentando fazer é estabilizar o preço da farinha. Os Estados Unidos também já estão se preparando. A atenção pré-guerra já toma proporções inacreditáveis. A Rússia já está ordenando seus funcionários a voltarem do exterior. Mesmo com representantes russos tentando minimizar as tensões, a Rússia ordenou para que seus funcionários tragam todos os seus parentes que vivem no exterior de volta para casa, em meio às crescentes tensões de uma guerra global. A terceira guerra mundial será muito rápida e muito letal, adverte o Pentágono americano. O próximo conflito global ocorrerá em uma velocidade que o ser humano mal conseguirá acompanhar, devido ao fato de que a inteligência artificial provavelmente estará coordenando todas as ações. O número de mortos poderá aumentar, disse um chefe do Pentágono, devido ao uso de armas inteligentes. O Major-General William Hicks disse, um conflito convencional e um futuro próximo será extremamente letal e rápido. Nós mal conseguiremos cronometrá-lo. O presidente russo, Vladimir Putin, está se preparando para uma guerra nuclear. As forças militares agressivas da Rússia estão se movimentando na Europa e na Síria. Eles já estão colocando seus navios de guerra próximo à Europa e o Irã também está se mobilizando. Isto é, a terceira guerra mundial. Com proporções catastróficas, incomparáveis a todas as guerras que já aconteceram no mundo. Em Svalbard, na Noruega, um cofre para guardar sementes de todos os alimentos conhecidos no mundo O lugar que foi apelidado como cofre do fim do mundo e de arca de Noé é uma parceria entre o governo da Noruega e a ONU. O diretor do projeto, Carrie Fowler, disse que no passado, quando acidentes, desastres e guerras aconteciam e amostras eram perdidas, se tornavam extintas como um dinossauro. Agora, segundo ele, esse cofre vai funcionar como uma garantia, um plano B. E nem mesmo uma alta no nível do mar, por causa do aquecimento global, ameaçaria as instalações, já que o cofre foi escavado dentro de uma montanha. E em caso de falta de energia, as câmaras irão continuar geladas. O objetivo é proteger a agricultura mundial no caso de catástrofes, como guerras nucleares, queda de asteroides e a mudança climática. Comunicado importante Estas informações são reais e foram extraídas da BBC Brasil, e isto é, que divulgou a notícia esta semana, por meio de seu portal na internet. Não seria tempo de você se preparar, se arrepender e levar a palavra de Deus mais a sério. Aproveite a oportunidade que está tendo hoje, porque o fim já está aqui, e estamos vendo uma realidade cataclísmica. Tudo isso desencadeará o cumprimento de todas as profecias do Apocalipse. Desde as trombetas, até as pragas. O surgimento do anticristo no meio da fumaça desse caos militar e econômico para uma nova ordem mundial. A marca da besta. E por fim, o retorno do Senhor Jesus, nosso Salvador. Veja que estes sinais, nos prova que a volta dele está cada vez mais próxima. Foraíba Assim também vós Quando virdes todas estas coisas Sabei que está próximo às portas